A Casa de Repouso Barão de Cotegipe completou 10 anos de atuação no último dia 1º. Para celebrar o aniversário, foi realizado um evento especial. Na oportunidade, os idosos e suas famílias destacaram o cuidado, trabalho e como se sentem sendo atendidos pela instituição. Eu tenho a minha mãe, que ela é internada na clínica e no início, quando a gente descobriu a doença dela, que ela tem demência frontotemporal, eu tentei fazer os cuidados dela em casa, enfim, com cuidadores, mas eu percebi que isso não era o suficiente, que eu não ia conseguir dar o cuidado que ela merecia e precisava nesse momento. Então, há 3 anos atrás, a gente trouxe ela para casa e no início a gente se sente um pouco culpada por isso, que a gente não consegue dar atenção, que a gente não consegue dar o cuidado que ela necessita, mas depois, com o passar do tempo e conhecendo os profissionais da casa, eu percebi que eu tinha feito a melhor escolha. Olha, eu gostei, porque eu já vim assim, preparada para ficar sempre aqui. Então, eu digo que eu quero me achar uma casa assim, onde tem bastante gente para mim conversar, para mim passar o tempo e vou ficar até morrer. Papear bastante. Querida, eu não tenho nem palavras para dizer, porque tudo que tem, o que a gente vê, o que a gente precisa, tudo, não tem palavras, é tudo de bom. Eu sou suspeita a falar, então, para mim, aqui é um lugar que não precisaria mais sair daqui, de tão bom que é, falta números. A gente chegou aqui há um ano e meio atrás, com aquele preconceito todo do que seria a casa, como as pessoas já tinham uma imagem diferenciada disso, antigamente. Evoluiu bastante, é uma casa de repouso mesmo, ao pé da letra, né? Porque, pelas palavras da minha mãe, já dá para perceber a felicidade dela de estar aqui. Casa de repouso é um... a gente encontra um acolhimento muito bom, as pessoas são alegres, soridentes, recebem bem, cada um tem a sua acomodação, coloca como gosta, como quer, tem a psicóloga, tem a administradora, então, a gente sempre tem onde se orientar, onde procurar informação, tem uma bibliotequinha bem pequenininha, mas ainda tem alguma coisa. É bom, ali a gente tem de tudo, a gente tem comida boa, tem cama boa para dormir, roupa lavada, assistência médica, a gente fez amizade ali dentro, eu gosto muito bem de ficar ali, eu gosto de ficar ali.